Bom dia my family Rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês Terça-feira, segundo dia Zero sódio Dez litros Dez litros não, onze litros de líquido, né? Que o Jojo tem que tomar E eu acordei já com cheirinho de cocôzinho, ó Cocôzinho aqui, xixizinho ali Só que eu não vou xingar ele não Porque, velho, tá fazendo muito frio Então a gente trancou a porta Ele faz xixi e cocô lá embaixo Sorte que a Beatriz tá podendo limpar, né? Ó Mas rapaziada, falando sério, velho Nossa, meu irmão Tô sem força pra falar Não acredito que eu vou ter que levantar agora Nesse estado e andar 50 minutos Mas tá bom, vida que segue, né? Mas brincadeiras à parte, rapaziada A sorte nessa preparação Eu agradeço muito a Deus, velho De verdade Porque existe duas coisas que aliviaram pra mim Das quais se eu tivesse Porque vocês me acompanharam Essa preparação teve vídeo Desde quando eu voltei, vamos dizer assim Eu não vou lembrar exatamente o momento Mas já faz mais de um mês Que tá tendo vídeos todos os dias aqui no canal Relatando essa preparação pra vocês Desde quando ela meiou Na verdade, tem relatos aqui Desde quando ela começou Só que os vídeos diários Tão sendo já há um mês e meio Mais ou menos atrás Eu comecei a preparação há três meses atrás, certo? E desde quando o Dia Jones começou a ser preparação Eu tô fazendo os serviços aqui de casa Lavando a louça Ajudando mais a Beatriz Por conta da mão dela E agora Deus tem abençoado Que a Beatriz tá conseguindo Lavar a louça nessa reta final O que me alivia muito Ela prepara a minha comida O que me alivia muito As máscaras saíram Então na hora de treinar Alivia muito Então, velho Antes de reclamar Eu que tinha era que agradecer a Deus Por todas essas Bençãos nessa finalização Mas agora O que eu tô mais ansioso É o seguinte Hoje o Igão vai vir aqui em casa Inclusive o Vitão também vai vir aqui Pro Igão avaliar o shape E decidir se a gente vai começar amanhã Ou carb up Ou na quinta-feira Eu tô muito ansioso, velho Porque meu pai Se ele falar amanhã Você pode levantar e comer Nossa Vai atacar a minha ansiedade Mas enfim Eu levantei literalmente agora Deixa eu escovar a dentadura E depois tomar os estimulantes Porque Vai eu e a Beatriz Lá no mercado Agora pra comprar Algumas coisinhas E logo depois Eu vou de a pé com a Beatriz A Beatriz vai ficar no mercado E eu vou voltar de a pé Pra concluir o cardio Né não, Tchardão? Sambarilove, né, cara? Olha lá sua mãe Limpando sua bosta Ai, ó Que nojento, ó Você acha isso bonito, cara? Ah, sambarilove, hein? Rapaziada do céu, velho Se eu não fizer isso Eu mijo nas calças Ainda mais que o Gio Jones Enrolou pra sair de casa E o Gio Jones tomou Dois litros de água Mais essa daqui, ó Com essa daqui Vai dois e meio Porque ontem Eu deixei pra tomar Muito mais tarde Que o normal As águas E como vocês viram No vídeo anterior Eu não conseguia Dormir mais que Uma hora seguida, velho Fui parando a noite toda E pra piorar ainda Tomei o chá de cavalinha A noite Eu vou fazer o seguinte Eu vou chegar em casa Pra cá, eu acho Eu vou chegar em casa É, pra cá Vou chegar em casa E vou tomar o chá De cavalinha de dia Porque ali estimula Mais ainda a diurese, né? Mas a questão é Viemos aqui no mercado Melhor Beatriz vai no mercado, né? E o Joe Jones veio só Acompanhar Deu mais ou menos Quantos minutos? Bom, faltam 36 minutos Em 15 minutinhos A gente chegou aqui Aí ela vai preparar Preparar não Fazer a compra Depois ela vai embora de Uber Prepara minhas 10 claras, por favor Tá bom E aí Comprar Aqui eu preciso comprar ovo 10 claras? 10 claras, ó Não é 10 claras? Ontem a noite Não, ontem eu fiz 5 Mas é 10 Enfim 10 claras de ovos Agora de manhã E é isso Somebody love Você quer que faz com ovo? Cozido Ah, cozido Coloca as 10 lá Pra cozinhar E já é ovo Vamos embora Beatriz acabou de chegar Do mercado, rapaziada Eu já tinha chegado Já faz uns Uns 20 minutinhos Que que é isso aí, Beatriz? Ai, ai Ai, ai Digo eu, hein, véi Ô, louco Já vi O motivo da minha compulsão Ali, véi Vou guardar na minha calcinha Oi? Vou guardar na minha calcinha Ah Não é nem Agora você já falou Onde você vai guardar Eu já sei Você tem que guardar E não me fala Onde você vai guardar Só esconde esse trade De mim aí, ó Charlão Sua mãe é foda, hein, véi Caraca Você tá achando Que gostando de Só que, rapaziada O lance aqui agora, véi Eu não erro Mas nem que a vaca tuça, meu irmão Vocês tem noção Que hoje é terça-feira, brother E o melhor, rapaziada O campeonato é sábado Só que até sábado Acontece alguns processozinhos Que, porra Já era Acabou Porque é o seguinte Hoje o Iguão Como eu falei Vai vir aqui Pra avaliar Se eu começo Acho que eu falei pra vocês, né O carb up ou não Meu irmão, começou o carb up E já era Já tô tranquilo Já, já tá O lance agora Que tá complicado Não é a falta de sódio Não é Os 12 litros de água É o fato de tá muito fraco Sem glicogênio Depletado Então, depois que começa A entrar o carbo Você vai ganhando vida, né Você vai ficando Caraca, tá melhor Tá melhor Então, daqui a pouco Já tô bem Já, eu não tô Enfim Vocês entenderam, né Vamos lá O que a Beatriz comprou aqui Comprou rúcula Isso aqui é rúcula, né Rúcula Mais suco zero Pra dar uma variável Opa, glória a Deus Achou, meu Deus, adorante Cebola roxa Agora, dessa vez Ela vai fazer Sabe o que eu queria pedir, velho Pra sua mãe fazer Eu sempre que sua mãe fizer O ceviche Ela vai fazer com muito carinho Ela nunca fez? Não Diz que não Ah, então faz você Você é filha dela Você é cria dela Você consegue Eu consigo Você consegue Não, mas vai fazer com tempo Com tempo mesmo A outra Ó, ela trouxe as duas coisas As coisas que mais atacou Minha compulsão, ó Ela trouxe aqui Ele caiu? Ele caiu de cabeça no chão Como? De costas Ô, Charlie, meu irmão O Charlie, ele é meio retardado Ele não tem noção Acho que não sente dor Esse cachorro, tá doido Mas aqui, ó Ela trouxe o pão O presunto E o sneaker Cadê ali, ó E o sneaker O que me deu a compulsão Ela trouxe Mas, enfim Pode ficar em paz, viu Tô falando Brincando, velho Não, não Isso eu não ligo Você sabe que eu não ligo Teve algum momento Dessa preparação Que eu reclamei De você comer coisa Perto de mim? Não, mas eu me sinto mal Porque se fosse aturar Eu não ia me sentir Tá melhor Eu não ligo Pra essas coisas, não, velho É até o contrário Eu lembro que tem vídeo Aqui no meu canal Que eu fazia dieta Obviamente que não era Essa dieta Era uma dieta Pra uma pessoa natural Era uma dieta É, é, é Saudável Vamos dizer assim Na época que eu não tomava Os venenos E aí o Jojones tinha Não tinha fraqueza Não tinha Só tinha vontade Porque essa fase agora É muito específica, velho Então você realmente Tá muito debilitado Com falta de nutriente Mas quando eu fazia dieta E eu tava bem Eu só sentia vontade Era gostoso Chegar É, fazer um lanche Tem vídeo aqui no canal Eu fazia o lanche E dava pra minha mãe comer Porque o fato de olhar Ela comer Me satisfazia Então eu nunca liguei pra isso Mas é isso, agora o Gia Jones inclusive vai Aqui ó, meu chá Deixei o chá de cavalinha curtindo aqui Agora eu vou Separar ele, colocar aí um litro de água Porque até agora o Gia Jones bateu Três litros de água Falta mais um de chá E mais Sete Oito De água E hoje eu vou ver se eu consigo treinar um pouquinho mais cedo Ai que lindo A quem chegou na minha casa Ó, você vai deixar eu comer né Primeiro O Vitão tá chegando já já né Cara, traz aí Faz a liberação na quinta Vai ter melhor que eu já dreno você É bom fazer a liberação Do jeito certo Eu não vou te inflamar né Vou fazer de um jeito que eu dreno você E aumente a profundidade dos seus cortes Boa Eu lembro que você falou na última preparação Primeira que eu fiz Que não podia né Porque tem que saber fazer né Então é boa Mas então não vai fazer nada hoje Entra aí Tati Fica à vontade E esse saco aí Tati Pra que esse saco? Agora eu adotei uma filha então Ah é, rapaziada Tati fica dando roupa pra Beatriz E ela tá usando as roupas viu Ela tá usando Mas você tá dando essas roupas porque o Igão não quer que você usa né Que ele tá com ciúmes não é? Ah, mas... Ah, duvido Ah, rapaziada Depois eu vou mostrar pra vocês Mas entra aí Fica à vontade Encosta a porta aí O Igão acabou de chegar em casa agora A gente vai Ele vai ver o meu shape Achei que ia fazer a liberação Mas não vai Mas é porque o Vitão vai vir aqui Aí ele vai avaliar Eu e o Vitão Entendeu? Olha o peixe Tá certo o meu peixe aqui, ó Não tem como errar, né, velho Ô, amor, que cheiro é isso de óleo de coco? Você colocou óleo de coco? Que que é isso? Ah, tá Que que é isso? Levei um susto Eu falei, não pode óleo não, meu Deus Oi, não, nem óleo de coco eu posso, né? Aí, tá vendo? Tô fazendo certo Não é grave não, hein, irmão Tô errando uma bala Agora não erra, né, velho? Não, tá tanta água, né Que você nem fome o que você tem Não, e o carb up Se não começar na quarta vai na quinta Ou não, pode ser que vá até na sexta Não, amanhã, né? E a Bia tá se sentindo muito? Amanhã Nem me fala Deixa eu ver Não aguento mais Olha lá, o Sartre que ele gosta do Charlie, ó Eu não aguento a dieta Charlie, parou, Charlie, parou Vem cá, Charlie Eu não aguento a dieta ou eu vou morrer no marco? Vem cá, Charlão, Charlão, Charlão Vem cá com o papai Cadê o papo? Charlie Pô, me desce o pai, pô Porque eu sou seu pai, oxe Eu tô aguardando ele, rapazada Porque o Charlie, ele fica pulando E a zunha dele machuca Não machuca, Tati? Machuca, arranhou minha perna Precisa cortar no chão Enfim E é isso Agora é esperar o Vitão chegar pra avaliar o chefe Inclusive minha sunga chegou, sabia? Chegou minha sunga Comprei Não, chegou no vídeo com o Vitão O Vitão trouxe o jantar dele pra não pagar o frete Mas tem o Vitão Tá com ciúme, fala Poxa, Vitão Caralho, nem eu tô tendo o melhor dele Emagreceu mais? Emagreceu Tá sem bunda A sorte tá subindo Tá descendo Antes o problema era engordar Agora não para de emagrecer Vai entender Ela tá sendo obrigada a entrar na sua dieta, né? É, mais ou menos isso, né? Mas é com aquelas caixinhas de sneakers Que tá ali escondida Não tá tão na minha dieta, né? O último chegou Ô, louco, tá bonitão Primeira vez que eu te vejo de calça, cara Ô, que é doido E esse negócio aí na sua mão, Vitão? É um presente, pô Ah, é? Você que comprou, mãe É um presente Pô, de verdade, rapaziada Ah, eu já falei já Não, sem mistério Isso aqui é a sunga, véi E aí, gatão Como é que tamo? Tá Firme? Ô, o coach já me avaliou, véi Só que eu não mostrei pra rapaziada, não Ele falou Não, vamos lá rapidão Porque eu ia comer Aí ele pediu pra eu fazer as poses Só vai ficar o seu agora pra galera ver Eu, rapaziada Vocês vão ver depois Mas, ó Posso falar boa notícia? Pra mim, pelo menos Eu, Carla, amanhã Aí eu, cara Ele já até sabia Ele já até sabia Deixa eu ver se a gata saiu Não, eu vou te entrar aqui Não? Então, entra aí Chega aí Graças a Deus O meu amanhã Toma, caraca Vai ser Se Deus quiser Olha o cara aí Olha a minha sunga Olha o pregão Beleza? Eu tô vendo veias O rosto chupado também, né? Nossa Você tá? Fica à vontade aí, Vitão Agora que é Só aí A diferença é quando você fica muito tempo sem É Mas não tá com o rosto? Tá Tá mais fino o rosto dele Tá, tem mais fino Mas, ó Posso falar? Sabe o que me deixa chateado? É que isso dura muito pouco tempo Tá aqui assim agora Vai passar comida Em quantos dias isso daqui Fica uma traquinas? Ah Uma semana é 10 quilos mais Nossa Eu fui 10 quilos mais Mas dá pra manter um pouco o rostinho ou não? Você precisa segurar a dieta Tá Bom Tá Vamos lá pra avaliar Deixa as mongas aqui Uma água Uma água no joelho? Ah é? Quer mijar, Vitão? Por que, Vitão? Ô Não, mano Segura Depois eu vou Abre aqui, Vitão Deixa eu só ler É verdade Tá curioso Pô, eu não vou pôr Tô sem depilar Tô 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 vivo e ninguém vai ver Que tá assim Ô, meu pai Que gracinha, né? Vem tudo embaladinho Aí, mano, Andrade Eu não peguei igual do Vitão, não Eu peguei Mas A Vitão era aquela de crocodilinho, né? Isso Eu peguei a brilhante Eu tinha mostrado Vitão É, Xandão É verdade Xandão vai na Na Body Mulder, inclusive, né? Isso daí é pra tampar o grudinho Nossa, tá numa confusão De nome É tudo bom, é tudo bom Vitão, Xandão Você entendeu, né? Xandão, Vitão Aí, ó É bem que é Serginho, né? Serginho, né? É, isso que eu já pensou Serginho Mas, ó Gostei do meu açunguinho, hein? Boa? Vou colocar aí depois Verdade Apesar que Pô, meu pai Depois eu não me mostro As mulheres não podem ficar vendo É, eu fico com vergonha Não, lá na frente Nós não vai Todo mundo ver Não, você é meu filho Entende? É que é estranho Até hoje eu não me acostumei com isso Desse nosso esporte A parada da Você tira o fome de cueca na internet Justamente Justamente Toda hora Mas ao vivo é diferente, porra Mas aí você não pode pegar nada que tá de longe Aqui vai que você dá vontade Você já filmou? Colocou na internet Sua mulher mijando Sentada no vaso Mas não mostrou nada Mas não mostrou nada Não, a internet não é mais tranquilo Não fica de pelado aqui, vai Não Aí, ó Tá vendo? Nossa Vai, vamos ali pra nós ir No cantinho da vitaria Borda aí No cantinho da vitaria Bora, bora, bora Vitão, é a hora de saber se vai carbar amanhã ou não, hein Ele vai ou não vai? Ou depende? Depende do físico dele? Depende Ah, então depende Vamos deixar o mistério Deixa eu ligar, Luiz Depende do mistério, Vitão, então Vitão, ontem teve mais dificuldade Você tá aqui, gente Por vocês, né? Não tava aqui nunca Aí, ó, o abdômen, mano Já tá dando pra ver Caraca, Vitão Bonitão, Vitão Malandragem E não é vir aí pra cá Pra vocês não ver? Vocês vieram? Não, ué O que que tem? Mas não era, velho Ele se sente desconfortável, meu Deus Perdão, Vitão Perdão, mas sai Ele se sente desconfortável, meu Deus É por ele, não por vocês As viadas é a tanga É, oxi É, mas vai Comprar as pernas Ele fica desconfortável real Comprar As pernas, gatinho Mas não importa Bem apagado O esporte Os caras vão falar que você tem uma mão na perna Por causa disso aqui, ó O vaso lateral dele Olha a densidade disso aqui Você aplica o veneno aqui? Aplico É Pode ser que eu veneno aqui É, pode ser que eu veneno Um pouco de água, né O Maxi tá meio fino a pé ali Tá chato Ó, aqui tem Um pouco de água, mas Velho Tô com uma notícia Vou não segurar mais amanhã Nossa, Vitão Eu não acredito, mano Não, você quer chegar assim nisso? Não, 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 é Cadê? Pera, para subir Eu tô com medo de A gente carvalho muito e Você perdeu Não? Não Um pouco de defesa Não, tá bonito Tá pra cacete Tá assim É Mas posso falar, velho Eu acho que é até tranquilo Segurado até amanhã Só amanhã É, melhor do que fazer Tipo, comer aqui A cada quatro horas Sim Entendeu? Porque bate insulina pra caralho E você fica querendo comer mais E o cardio amanhã É de 30 minutos mesmo? Na planilha tá certo? Se não vão nisso, não? Não Pra vocês que vão comer, sim Pra ele, mantém O cardio longe Mantém o cardio de uma hora pra ele? É Duas horas E pra mim, uma hora É Glória a Deus Não adianta eu pôr você aqui pra comer E pôr você aqui pra gastar tudo que você comeu Entendeu? Se a gente tá comendo É pra gente É pra gente ganhar Só quem passa por isso sabe Ele tá falando Eu tô zoando, mas não é mentira, não Ah Bem Bem, mais ou menos Um quarto de volta Você vai ter que fazer Vamos lá, então Então você abre aqui Junta as pernas Junta Você tem que pensar que sempre o seu adutor tem que estar encostado no outro Isso Contra ela Tipo Trava o pé E como se você chutasse ele pra fora Faz força Pra chutar pra fora Olha como cortou Entendeu? Aí Beleza Aí você vira pra sua direita Estica a perna pra trás Estica total a perna Isso Aí você fez assim Você só torce assim, ó E olha pra frente Olha que bonito Você tá Você tá ziquinho, velho Seca Seca aqui Isso Desmaja esse peito pelo fibrato Tá perfeito essa posição Outra Pensa que você tá mostrando o que você tem de onde Porque assim, ó Você fica mais em ver Entendeu? Crava essa Essa é a minha melhor coisa Por quê? Porque eu faço assim Então tá perfeito, velho De costas Chama o femoral primeiro Não Não, não Há um corte de volta de costas Só vai fazer a expansão assim Isso Boa Perfeita, velho O outro lado Uma coisa Uma coisa Estica Esse lado É igual eu, velho O meu serrate aqui desse lado fica sinistro O outro lado aparece Ó Guarda Estica o perna Vira mais Isso Esmaga aquele peito lá Isso Boa De frente Tá dando uma vontade de morrer? De frente duplo bíceps Mesma coisa que a perna É Você pode abrir um pouco mais Mas deixa o adutor lá Isso, velho Esse vaco tá bonito pra caralho Aqui, ó Você só tenta levantar Pensa que isso aqui Vai ficar mais alto do que a gente Só um Você fica maior Entendeu? Certo E o vaco Isso O dedão vira pra trás Isso Porque daí o bíceps fica maior Boa Não perde a perna Show Agora o bíceps fica maior Agora o peitoral maior Lado Isso Seca Isso Fica desse lado Porque esse lado tá filhando aqui Tá? Aperta aqui Lembra que você tá mostrando Isso tudo O cara tá ali embaixo Certo? Então você mostra pro árbitro Você não olha pra plateia Você tem que focar nos árbitros Entendeu? Você tá mostrando pra esse Sinistro, hein? Boa Tríceps Porra, repouso ir pra cacete, né mano? Aqui Mesma coisa Deixa que você cruza Essa tá na frente Agora Você trava essa E põe a outra atrás A outra A outra Isso Quando você me mostrasse Esse pantuí Isso Não Quebra a mão assim Pega na mão, né? Isso aí Caralho Seca Tch Vira pra cá O abdão Torce um pouquinho Isso Caralho, velho Sim Olha o ombro O tamanho do ombro Olha a divisão do brachial Tá foda, hein? Expansão de frente Tá Aí isso aí A gente tem que melhorar Por quê? Primeiro Se fizer assim O arco pra lembrar Baixo Aí não vai vencer o dorsal Então você tem que encaixar Pra frente Agora abaixa aqui Abaixa o dorsal Não Isso Aí Isso aí Coloca a mão mais pra trás Isso E o peitão alto Isso E faz o barco Porra Ficou da hora É isso aí Bilisca assim Bilisca aqui Pra você ter a pega Entendeu? Bilisca aí E puxa pra trás Essa pega Entendeu? Entendi isso Puxa Se você enrugar Ela pra frente Você vai postar A pega pra frente Então Calma Você tá muito preocupado Com essa pega Isso Respira aí Cansa né velho Porra Ele ainda tá judiando mais do seu Que eu fiz três pozinha E acabou Porque o Classic só tem quatro poses Então assim Põe a mão Já belisca as costas ali Isso Tum Beleza Não esquece a perna E faz o barco Vai Isso Chama o abdômen Sempre lá colado lá atrás E grande Pense que o peitão que tá grande Não Dorsal Vem com o Aí Empurra A escapa Vamos pra frente Isso Beleza Beleza Agora De costas Duplo bíceps Isso Sempre ó A diquinha pra ativar o fumural É assim Dá um passo pra trás Com o calcanho pra fora E roda ele pra dentro Isso É como se você se escasse também Uma forma de ver Tá Só aqui ó Vai buscar A remada lá na frente Lá 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 Isso Aí traz Aperta E aí agora Você roda aqui Isso Não traz isso pra trás Porque as suas costas Ficar menor Certo Você tem que ficar aqui E aí você torce Isso aqui pra trás O dedão sim Pra trás Ele solta a barriga pra frente Porque ela vai puxar a pele Lá pra frente Só que tá muito baixo Lembra E sempre que fica mais alto aqui Certo Aí Boa Beleza Beleza Agora expansão Apertação de costas Você pode fazer com as pernas paralelas Ou com um passo pra trás também Isso Isso Mais 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 Eu tô vendo mais na frente Isso Não deitou demais Volto um pouquinho Isso Aí ó Chove então Isso aí Boa gatão Perfeito Agora Abdominal e puxa A última A última Tá O erro tá o seguinte Se você pisa assim É uma coisa Se você pisar assim ó Você tá fazendo uma extensora Ó Fibro ali O quadril Aí tenta fazer o vácuo primeiro Chupa Não Desse jeito o vácuo não fica bom Já vai cobrir não Isso Ah não Vai Faz o vácuo de novo Mas faz bem feito Agora você tá cansado Pô Você fez Sugou tudo É Vácuo é foda mano Vácuo é Isso Perfeito Aí Perfeito Agora o abdômen Solta Solta Fica no vácuo Porque Seu abdômen Não tá aparecendo Tão Tão bem Quanto no vácuo Entendeu O vácuo tá mais bonito O abdômen E a mais musculoso Pode ser Pode ser assim Pode ser de baixo Pra sim Você tem o peito grande Isso Entendeu Não esquece de coisar Eu gosto assim Eu acho pra você Vai ficar melhor Por quê Porque assim Mostra muito seu peito Certo Se fizer assim Crava tudo Crava Isso Aperta aqui Uma puxa Tem tua Isso Mas não fica torto Isso Se encaixa Contraio o abdômen E aperta Perfeito Essa tá mais bonita Olha Impressionante Tá mais bonita Fica Chamar atenção Do que essa aqui Que todo mundo faz Você vem aqui Pum Crava Crava E olha pros caras Tipo Acabou Perfeito Perfeito Apresentação individual Você pensou em alguma coisa Nada Você arrumou uma música Você gosta Ah, tem umas músicas Que eu pensei Mas Então O que é a apresentação individual É você Você vai fazer as poses Que você Todas essas que você já fez Certo Então você vai ter que coordenar isso Com a música Então você Você vai começar Tipo Você pode começar aqui Então Aí você já faz O tubi Aí você Pegue Faz A expansão Aí você dá um soquinho aqui Já puxa Cara Certo Aí a gente vai Freestyle Como diz o Xandão Logo essa música E vai tentando fazer as poses Desficientemente Depois você vai cravando Minha polinha do El Não pensa em fazer aquelas A gente não tá acostumado Com isso Não gosta disso Então você vai fazer o básico Vai se mostrar E isso gera ponto Mas você não vai fazer Você fez o trampo desse Pra chegar lá E não saber Fazer o bagulho Porque se posando Você tá posando bem Aí Que eu falei pro Max Quinta-feira Vou fazer uma liberação nele Certo A gente tenta marcar De repente Se você puder Até melhor Que nem Se você saiu do trampo Se você pegasse o Max Vocês iam lá pra casa E eu faço em vocês lá Você me ajuda em vocês Beleza Entendeu? Demorou E aí a gente já vê De novo as poses e tal Que quinta-feira é de boa E aí a gente já faz Uma drenagem linfática Entendeu? Dessa coisa Boa É isso aí rapaziada Agora Só alegria Eu com carbo e você sem É isso E outra coisa rapaziada Surgiu uma dúvida aqui Do pessoal E a minha também Referente a Pode ser de vocês também Referente aos danones Por que a gente Tá tirando os danones Estão em cima Do campeonato Porque tem atletas Que tiram os danones Uma semana antes Muitas vezes Dez dias É galera É o seguinte Existe uma frente Assim Se a gente avaliar Se os danones Eles causam Uma retenção Da pele também Até porque Gera informação No local de aplicação Da própria Do furo Que faz a aplicação Do local Isso tudo inflama o sistema E tende a gerar Uma retenção Geral no corpo Beleza Quando eu trabalho Com um cara pró Que não é o caso Né Eu não trabalho Que não é o pró Mas se eu trabalhasse Eu ia tirar mais Antes Por que? Porque O nível de condicionamento Do pró É muito maior Do que o do amador Primeiro passo Outra coisa O pró Ele tem mais Recurso de investimento Então ele usa Ele consegue Usar por exemplo Uma testosterona De ester curto Um propionato De testosterona E a gente Não tem um empilhamento Tão grande Né A gente consegue Tirar antes E reduzir essa retenção Como os meninos Estão com uma testosterona De meia vida De cinco dias Ela tem um empilhamento Grande Então a gente Demora até Dez Onze e meias vidas Pra gente Limpar o cara Dessa testosterona Seriam cinquenta dias Entendeu Se cinquenta dias Lá atrás Eu pegasse o Max Tirasse o Enantato De testosterona Dele Tirasse a Deca Dele Tirasse a Bordenona Dele E colocasse só esteróides E tem a meia vida curta Eu conseguiria fazer Essa manobra E eu tiraria antes Porque ele teria Menos retenção Né Mas Para os esteróides Que a gente vem usando Que tem a meia vida De cinco dias No mínimo Para você limpar O cara Desse esteróide Vai demorar muito Então não vale a pena Ele parar de usar A gente tira Um pouco antes Com risco De ele ter Uma infecção Por exemplo Vai com o Max Vai aplicar E dar uma infecção Local Pode acontecer Mesmo com toda A sepsia do mundo Pode ter uma Bateriazinha lá E aí um dia Dois dias antes Depois Ele está com abscesso Está com quente Está duro E aí ferrou Ele vai ter que entrar Com antibiótico Se não tiver Que abrir o local Então assim A gente minimiza o risco Tirando alguns dias antes Agora Tirar Dez dias antes Tudo Achando que vai fazer Um efeito positivo No shape deles Não vai fazer diferença Porque está empilhado Ele tem teste Para cinquenta dias Mesmo que ele pare De usar tudo agora Entendeu Então é isso Então é isso Respondeu a sua pergunta Vitão A minha está respondida Então é isso Aí rapaziada De verdade velho Tenho duas notícias Boas para dar para vocês Inclusive acabei de tomar Os danone agora Vou tomar os estimulantes Já estou saindo para treinar Aproveitar que não está Tão frio ainda E graças a Deus Hoje eu consegui resolver As coisas um pouco mais cedo Mas enfim Uma das coisas velho Lembra que o Diogenes Tinha um quadro aqui no canal Que era um formato De perguntas Eu ainda falei Eu dei os créditos Para o cara Que foi a inspiração Para mim O canal Que foi a inspiração Para mim Que chama O Ata e Volta E eu nem sei se esse canal Existe ainda Não sei se os caras Ainda soltam vídeo E também não era O único modelo de canal É que eu dei crédito Pelo que eu vi Mas obviamente O transporte E os caras E os caras E os caras E os caras toparam Patrocinar esse projeto Então o Diogenes Vai terminar Essa preparação Para competir Com chave de ouro Já com um projeto Encaminhado aqui Para vocês Certo? Estou vendo o projeto Das meninas Porque não é porque Hoje a gente está competindo Agora Que esse projeto Que acabou aqui Não velho Vai ter E aqui Tem aqui também A moto Tem a viagem Aqui irmão Se inscreva no canal Porque É É Muita coisa Que vai vir ainda E a segunda notícia É que eu estou vendo Ali com o Ciro Aí não é certeza Mas eu estou vendo Com ele E Para fazer a comemoração Da rapaziada Que foi até o final No projeto Lá na casa dele Em Peruíbe Na casa de praia dele Vamos ver se vai dar certo Mas enfim Vou tomar os Estimulations Agora E sair Para fazer o meu Treino E a detalhe Além do Carbup Amanhã O Diogenes Tem apenas Trinta minutos De cardio Acho que ele falou isso Enfim Mano Que coisa boa Está acabando o sofrimento Está acabando Bom senhoras e senhores Olha ali atrás Bem ali atrás Não estou mostrando A nova Eu falo Oxô Eu não sei falar o nome Oxô Oxô Mano Está surgindo Essas lojinhas 24 horas Por Campinas Inteiro Não sei se na cidade De vocês Tem essa loja Mas aqui em Campinas O bagulho está Enfim E agora abriu Essa daqui Que é literalmente Do lado de casa Mas a questão É que o Diogenes Agora está Indo para casa E o que eu estava Mostrando ali Era a academia O Diogenes Treinou E Obviamente que Daquele jeito Só que o melhor É que mano Eu não consigo Na verdade Não caiu a ficha ainda Que eu vou ter Carbo amanhã Tá ligado Eu estou até Meio ansioso Porque Eu vou chamar o Igão Para perguntar Como vai funcionar Mas segundo ele Eu vou comer 200 de arroz A cada 3 horas E o melhor É que ele começou A falar do lado Do Vitão Essas coisas E o Vitão Vai comer carbo Só na quinta Conforme eu falei Para vocês Aí ele começou A tentar amenizar A situação Não Mas nem é Tanta comida Assim Nem é Tanto carbo Assim Então Mas mano Como que não é Muito carbo Eu estou zerado Você vem me passar Do nada 3 De 3 em 3 horas 200 gramas De arroz Mais uva passa Puta Você está doido Eu estou feliz demais Mas enfim Rapaziada A questão é Bora para casa Agora Que agora eu tenho Que fazer minhas Refeições Por mais que aquele negócio Você come E aí detalhe A Beatriz fez o ceviche Eu acho Vamos ver se dessa vez Eu consigo comer Aquele negócio cru Eu estou com vontade De comer rapaziada Porque eu acho Que vai ser gostoso Só que O primeiro que a Beatriz fez A cara não estava Muito boa não E a gente come primeiro Com o roco Com o olho Depois a gente Sente o cheiro E por aí vai Não sei se eu falei Certo não Eu vi o Fogaça Falar isso uma vez E é Mas é verdade mesmo Vamos embora agora Para casa Mano Não acredito Que está acabando Amanhã já meiau a semana Amanhã já é quarta E começa o carb up Porra Rapaziada Seguinte Cheguei Fui tomar banho Graças a Deus Que eu consegui Direto tomar banho Porque agora É só comer E ficar de boa E de boa Aguardando Ansiosamente Por amanhã Vou falar para vocês No vídeo de hoje Já como vai ser O protocolo Do vídeo De amanhã Que é o seguinte O Giorgiones Vai fazer Que duzentos Minhas refeições São duzentos Gramas de arroz Sem de tilápia Uma banana Trinta gramas De uva passa Isso é uma refeição É para eu fazer Essa refeição De três em três horas E ele ressaltou aqui Não perca a refeição Então é minha obrigação Fazer essas refeições E na quarta refeição Eu tenho Duzentos gramas De mamão Mais uma maçã Mais uma banana Trinta gramas De aveia Vinte gramas De uva passa Uma colher de sopa De geleia Normal Não precisa ser diet E para melhorar Ele colocou assim Agora é hora De ficar em casa Faz o cardio Treino e descansa Caraca Malandro Sendo que Eu vou fazer Apenas trinta minutos De cardio Eu estou fazendo Uma hora de cardio Hoje foi meu último dia Fazendo uma hora de cardio A partir de amanhã Eu faço dois cardios De meia hora Depois no protocolo Aqui ele já passou Que eu vou fazer Na quinta-feira Apenas o cardio de manhã Não vou fazer o à noite E sexta e sábado Eu descanso Literalmente de tudo Você tem noção? Tu só está melhorando As coisas Nossa senhora Já estou feliz demais E é isso Daqui a pouco Eu venho para mostrar Para vocês Os manipulados Que o Gio Jones toma Tudo que eu tomo Antes de dormir Acho que faz tempo Que eu não falo Para vocês O que o Gio Jones Está usando Antes de dormir Deixa eu só fazer Minha refeição Agora Já bati a água Tem aquilo ali De água para bater Que eu deixei Inclusive Só para tomar Os manipulados E tudo mais Mas graças a Deus Aqui senhoras e senhores Vou pesar Está com cheiro Está com cheiro gostoso Está com cheiro gostoso Dessa vez Nossa E é O incenso Que eu acendi Estar com cheiro Inclusive o Gio Jones Mas ele disse Que não podia Não podia mais Então É agora Que eu vou usar Vitamina C Porque você joga Na água Dá aquele sabor Pelo menos Na água Mas está aqui Rapaziada Eu trouxe todos Manipulados Para cá Para mostrar Tudo de uma vez Óleo de peixe O Gio Jones Está usando óleo De peixe Da Growth 8 cápsulas De óleo de peixe Multivitamínico Da Growth Também Eu uso 2 cápsulas Esse aqui Que eu já mostrei Para vocês É a tal De acetilcidil Aqui tem O asmofen Que é o Fumarato De cetotifeno Por conta Do clembuterol Certo E esse daqui É o Estano oral Que o Gio Jones Toma também Antes de dormir E rapaziada É o seguinte Velho Eu queria deixar claro Para vocês Que eu não sou Nenhum profissional Eu não sou Nenhum coach Eu não estou aqui Para falar Para vocês O que vocês Têm que fazer Dar dica As dicas Que eu dou É muito mais Relacionado A dieta E tudo mais Que são coisas Mais simples Do que A qualquer outro Tipo de Coisa Relacionado A droga Medicamentos Esteroide Por aí vai Eu apenas relato Para vocês Existe uma grande Diferença Entre eu estar aqui Passando uma informação E eu estar aqui Passando um relato Pessoal Então o que eu passo O que eu estou mostrando Para vocês aqui São apenas o relato Do que eu estou vivendo Nessa fase Da minha vida Agora que é uma preparação Para subir no palco Então é isso Ok Enfim Vou encerrar o vídeo Por aqui Hoje foi O último dia Sem carbo Amanhã começa A ter um pouco Mais de vida E está acabando Joe Jones Está acabando Somebody loves Fiquem com Deus Calma que não foi Clickbait não Joe Joe Seguinte O Joe Jones Não mostrou Para vocês O shape Na hora que o Igor Estava avaliando Porque A Tati A Beatriz Estavam conversando O Igor me chamou Eu falei putz Não deu nem tempo De posicionar a câmera Mas Eu gostaria de mostrar Para vocês Lembrando que Hoje já é o dia seguinte O dia do meu carb up Já estou com vida Porque eu fiz Uma refeição de carbo Até agora Estou registrando Obviamente Tudo para vocês Mas o Joe Jones Vai fazer o seguinte Registrei hoje De manhã O meu shape O último dia Zero carbo O último dia Depletado Vou deixar registrado Porque é importante Eu as vezes Mosco muito E não mostrar O meu shape Para vocês Sendo que É mó da hora Acompanhar esse processo Gradual Então Está aí agora Um takezinho Do shape De Joe Jones Depletado Sem carbo E somebody love Fechou? Então Shape atual Faltando 3, 4 dias Estou até perdido A partir de hoje É 3 3, 4 Ai Santo Deus Só sei que eu estou feliz Acompanhe o vídeo De amanhã Que vocês vão ver Isso daqui tudo Tchau 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 Tchau